Vamo então escutar loud agora! Tô olhando o céu, o céu é meu, o céu é meu! Tá, abre um CT comigo! Ele tá lá, round muito bom né? Boa adaptação ali da Loud! Vamo ver se... Se já consegue garantir, o Vixen ainda acredita! A Spike já plantada! E agora a Vixen... Entra na Ultimate! Toma ali do Les! 7x5 então! Vamo aí! Loud consegue...